E aí pessoal, mais uma Gameplay com o Menski no mapa Temple of the Past, agora com o level 67. Eu acho que já joguei diversas vezes esse mapa, então um breve resumo é você defender das várias investidas do inimigo, então é mais você defender a base. Não somente a base, tem uma estrutura bem no meio do mapa, conforme vocês estão vendo, e você vai ter que proteger ele. E existe mais ou menos 5 mil de vida, então você tem que defender o máximo possível. No modo normal, é, eu tô jogando agora no modo normal, então não vai ter assim tanta dificuldade, dá pra fazer assim tranquilamente. E agora com o Menski, eu também já, depois de jogar várias vezes, eu aprendi assim, novas estratégias, né, que é, basicamente, você construir mais rápido possível aquela nave, que faz aquela projeção do Menski, e vai aumentando rapidinho, ó, aquele, aquela energia que fica bem na parte superior, né, 26, que tá agora no 26. Então você ativando, comprando aquela nave, você pode soltar assim inúmeras vezes os especiais do Menski, que é bem apelão, né. Então o seu objetivo principal é você fazer todas as estruturas possíveis o mais rápido possível. Inclusive aquele último, que você vai construir, que é aquele Fusion Core. Porque é lá que você vai ter um upgrade, né, que vai aparecer aquela projeção do Menski, e meio que aumenta a moral da sua tropa, eles ficam um pouco mais turbinadas na hora de ataque, e ao mesmo tempo também aumenta o poder pra você ficar soltando inúmeros especiais, né. Então eu já fiz aqui o barro, que agora eu tô fazendo o Factory. E assim, o bom do Menski é que, assim como o Swan, você pode pegar vários pião pra acelerar a construção, né, das estruturas. Então, isso realmente também vale a pena. Eu vi outras pessoas em que já utilizavam aquele CTRL Z, bem no comecinho, quando tiver mais ou menos em torno de 25 de unidade. E por que disso? Eles fazendo isso, automaticamente que ganha 4 soldados. E você sabe que soldados você pode converter pra pião, né, num piscar de olhos, se eles estiverem perto do centro de comando ou de um bunker. Então, isso também é uma das estratégias que também auxilia bastante. Ou também, uma outra dica que eu vi, em vez de você ficar fazendo soldados e tentar destruir aqueles blocos de pedra próximo à sua... Como é que fala? A base secundária? Eles também soltavam o especial do Menski em que caia o bunker com os soldados, né. Então, tem várias estratégias assim que realmente aceleram o desenvolvimento da sua base. Então, isso aqui são algumas dicas que eu vi outras pessoas utilizarem. Que eu recomendo que façam. Deixa eu mandar os soldados pra começar a destruir os blocos. E já focando na minha base secundária. Eu faço assim também uma artilharia pra cima à base, porque assim eu consigo soltar aquele segundo especial, que é aquele CTRL-X. Então, é bom pelo menos você ter uma ou duas artilharia pra poder soltar esse especial. Vou fazer alguns banqueiros aqui na próxima base e um anti-aéreo. Aí vocês veem que aquele energia, ele sobe bem devagar. A gente tá com 42, né. Preciso comprar logo a polícia. Deixa eu usar aqui o especial do Menski. Aí já destruímos aqui parcialmente pra gente fazer a base secundária. Deixa eu mandar o avião pra lá. Acho que estou na sua lista. Eu poderia comprar um monte por essa arma. O que mais que eu posso fazer? Eu não sou um traidor. O que mais eu vou fazer? Aí já fizemos aqui o Fusion Core, pra já fazer aqueles upgrades da nave. Deixa eu acertar os atalhos. Número 4. Eu coloco assim 2 como centro de comando. 3 Barracks, 4 Factory, 5 Starport. Aí já faço assim 1 de cura e 2 de... Pra levantar a moral dos soldados, né. Assim aumenta mais rápido a energia. Deixa eu fazer um bunker aqui. Essa é a fronte de casa agora. Fala comigo. Nós somos a maior autoridade. Não tem mais minerais. Se você não pode deixar isso, amarei. Meu dominio, Rider-Wood. Empires, está lá atrás de mim. Se você não pode deixar isso, amarei. Nossa, demora pra fazer a nave, hein. Aí eu vou fazer de... De energia e... Ah, preciso fazer isso de holograma. Mas estou sem dinheiro. Deixa eu pegar um aqui. Aí você cola com a próxima base. E ativa o... Então ele começa meio que... Essa nave, né. Imperial Witness. Deixa eu fazer o de holograma. Amplified. Aí eu faço outro aqui próximo à minha base secundária. Então com isso você já vê que... Sobe bem mais rápido, né. 38, 39, 40... 41. Então é uma dica pra vocês fazerem isso. E se eu ativar aqui o terceiro, nossa, vai subir rapidinho. Deixa eu aproximar aqui. O que mais? Não, tá batido. Caramba. Que bacana, né. Meu colega, ele colocou... Algumas estruturas de defesa. Eu usei aqui o especial do Mainsky. Eu usei o de terceiro nível aqui. Vem somente o Zergling. Hidralisk e Mutalisk. Isso porque estava com mais ou menos 75 de energia, né. Se você não pode deixar, ame. Aí fizemos uma das missões secundárias. New hybrid signature detectado. Eles são um treino para nós todos. Nós vamos enderem. Aí soltei aquele martilharia. Então, se você tem um martilharia, ele solta aquele especial. Um gasto milenoso. Aí destrói tudo que está naquele campo, né. Se você quiser potencializar esse segundo especial. Para o suporte, vale a pena você fazer pelo menos um 6. Aí vai ter uma chuvarada de gás, né. Então é o recomendado depois. Porque vai chegar uma hora em que o Mainsky. Ele vai estar assim com ouro sobrando, né. Mineral sobrando. Então vale a pena você fazer bastante artilharia. Para você usufruir bem desse especial. Se bem que chega uma hora que você foca tanto no especial do Zerg. E do Nuclear Annihilation. Que dificilmente você usa esse do gás, né. Ainda mais que ele demora para cair o tiro. Então é difícil eu também usar isso aí. Então eu já fiz a limpa na base inimiga, na parte superior. Superior esquerdo. Tem mais 3 cantos para serem destruídos. Se você não pode deixar isso, amarela. Já está em 97, 98, 100. Agora já está aparecendo aquele holograma do Mainsky, né. Então vai subir bem mais rápido. Para você ficar soltando o especial que nem retardado. Então ajuda muito isso aí. Esse é o... Esse é o... Como é que fala? O essencial de se jogar com o Mainsky, né. Aí está vindo um ataque aqui embaixo. Deixa eu segurar aí. Opa, já tem o especial dos Zerglings. Eu soltei o especial, né, do Mainsky. Os Zergs só. No nível full, né, que já estava com 100 de energia. Então o adicional é eles virem com o Ultra Mainsky também. Então acho que não vou nem precisar ir descer, porque acho que com o que tem, ele vai limpar tudo sozinho. Ai, caramba, volta. Aí vou soltar um aqui e eu já... Aumenta aqui a energia rapidinho. Recarrega as minhas energias, né. Vamos lá embaixo. Nossa, praticamente, que fez a limpa aqui embaixo, então. Ó, já está vindo um monstro lá, então deixa eu mover minhas tropas pra lá. Já tem um Battlecraser. O que mais? Empire está justo atrás de mim. Mano, o cara está parado, não está fazendo nada. Não, o cara destruiu. Beleza. Já fizemos todos os objetivos secundários, então... Só falta mais duas bases aqui na direita inferior e na direita superior. Então é só destruir essas duas bases e... Já fica um pouco mais tranquilo. Já fica um pouco mais tranquilo. Já fica um pouco mais tranquilo. Vou usar aqui o especial do... Do bunker. Deixa eu soltar aqui um negócio pra carregar. Olha só. Oh, vamos lá no ataque. E aí? Primeiro que o ataque está parado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, eu estou soltando um altar. Vai passar aqui um ataque. Vamos lá, vamos lá. Vai passar mais um ataque. Tô louco! Ih caramba, tá vindo louco. Deixa eu desativar. E mandar minhas tropas lá pra cima. Deixa eu usar o Special Desert. Porque até chegar minhas tropas vai demorar um pouco, né? Então... Ah, já destruiu. Ah, tinha meu companheiro lá então. Beleza. Agora só falta a parte direita superior. E lá você só consegue... Através de tropas aéreas, né? Então, vou fazer o seguinte, vou atacar com artilharia. De longe. E aproveitar pra carregar as energias. Cadê esse soldado? Deixa eu fazer aqui a artilharia. O nome desse negócio eu acho muito complicado. É Earth Splitter, alguma coisa. Nossa, é... É bem complicado. É bem complicado. Aproveitar já faço 6, né? E eu deixo travado na... Com... O atalho número 6. E aí depois de concluído, você tem que colocar os seus soldados pra melhorar a cadência de tiros. A frequência, né? De... de tiros. Que acho que é isso. Vou colocar os seus soldados dentro. É só colocar mais um. Só mais um. Beleza. Ih, caramba, o cara já foi sozinho. Ah, vou soltar o especial do Zerg. Mano, o cara foi sozinho quando eu tava fazendo... ...enquanto eu tava fazendo a artilharia. E o foda é que a distância dele também não vai até o final, né? Então isso aqui é uma das desvantagens. Então vou ficar soltando o tiro aqui de propósito. Mais um monstro lá embaixo. Nesse fogo. Hybrid signature detectado. Eu sabia que eles iria eventualmente, em uma luz. Os seus forças estão sob atalho. Nossos alianos estão sendo atalhos. Chegamos para o Zoro! Vou soltar uma bombinha nuclear, tática. Não sei se vai dar tempo, né, disso, de soltar. É, caiu depois que morreu, né? Mano, o negócio assim demora muito. Outro detalhe é que se você tiver com tropas no limite máximo, você não consegue usar aquele CTRL Z. Então, isso é também uma das desvantagens. Eu vou fazer mais algumas refinarias de nuclear. Mas se bem que eu não uso muito. Atirando a cega, né, que nem retardado. Mais três minutos de jogo. Então, assim, não é tão difícil. Dá pra fazer assim tranquilamente, no modo normal. Ah, já tenho também as energias cheias pra soltar os especiais do Menski. Eu vou soltar um nuclear. Aí! Beleza! Outro com ela. No modo. Acho que ele acabou, não tem mais. E outra, você pode ativar mais duas, assim, ó. Você sabe que eu ativei duas, né? Então, tá subindo bem mais rápido. Se ativar três, sobe bem mais rápido ainda. Aaymon vai parar de nada, para nos subjugar. Tá vindo mais inimigo. Aí, soltei o CTRL Zerg. Não, espera só ele chegar. Aí, soltei o CTRL Zerg. Nosso KS ali é muito bom. Uma de uma explosão terá um ataque no jogo. Eu posso ter aquele especial de gás, né? Mas, né, demorou muito pra chegar. Então, uma coisa ruim do Menski é que esses tiros, tanto de bomba nuclear tática e de artilharia, Se bem que o especial de gás ele carrega bem mais rápido, então até que vale a pena. Ó, ele demora muito pra cair, então nesse meio tempo o inimigo já vazou do local. Não aceitável, nós estamos no máximo de suporte. Na joga com Mance, que você carregar os especiais usando essa nave aí, o Imperial Witness. Espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri